Agora aqui nós temos um BBO, então esse sistema diz que é um belastinho para o bedrive de homens. Então, é um belastinho que você paga para o ganache, que é um ganache bruto, para o nome de você paga o gasto. Consequentemente, um BBO não necessariamente tem que cobrar o cliente, é um belastinho vivo. Mas, se você paga um renda que está pagando o income, se você paga um negócio pequeno, você paga o income, não necessariamente vai para o cliente pagar o gasto. Então, é um BBO, então, sua intenção está comendo um bedrive de homens, que é um ganache, que é um investimento para o cargamento. Então, tem outros sistemas, que são sistemas de mais a salestação, que agora sim, que é mais inclinado para o cliente. A diferença entre BBO e salestação, que é algo que ela toca. A diferença entre BBO e BTV, é um BBO de acumulativo. A única diferença entre BBO e BTV é que é BBO de acumulativo. Mas, não é uma dúvida, se você compra um pan na estúmica produzida, uma panaderia, você paga o BBO. Se é supermercado, vai comprar um ano antes de se vender, vai pagar duas biais. Ela paga um biais, ela paga um biais. Isso é acumulativo, que é isso. Você sabe que é saco. Antes, eu acabo de acumular de um sistema de maneira BTV, que é um belastinho vivo. É tudo que você vai agrega, que é cobrar. Não está por banho de baileira direcção, vai sobrar que nós não quer o sistema acumulativo mais. Mas, não é outra coisa, é overhang, é traspasso de um sistema para outro. E também causa certo, certo cambio, né? A gente vai ajustar. Então, o sistema é um tique mais complicado, mas é muita queda com a nossa clave. Agora que nós estamos no processo de mira, qual é a tua belastinha que está bem bom de gente? Em todo caso, nós estamos pensando em BBO, nós estamos pensando em BASEDV, em BABP. Nós estamos pensando em algum dia belastinha em particular, que eu vou introduzir a carrenta, algum tipo de custo na Sina. E a pergunta está se nós estamos chegando a Sinaléu de Rinka, por exemplo, e RUMTEX também dentro de gente, e parte do hotel sector. Mas Sinaléu nós não estamos ainda.